Olá amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias. É hora de rever os principais acontecimentos nas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, que acontecem normalmente às quartas e quintas-feiras. Hoje, com os destaques das sessões dos dias 19 e 20 de outubro de 2011. Karina, decisões importantes e de repercussão marcaram as sessões plenárias desta semana. As matérias eleitorais foram assuntos no plenário, assim como súmulas vinculantes, e duas decisões importantes na medida em que foram deferidas por votação unânime, duas medidas cautelares em ações diretas de inconstitucionalidade. Uma delas envolvendo o voto impresso e a sua exigibilidade a partir das eleições de 2014, que comentaremos, e também a proibição da incidência imediata da redução ou do aumento do IPI, que, na verdade, para veículos importados aqui no Brasil. Pois é, portanto, nós vamos fatiar, como sempre, todos estes assuntos, começando com um tema de destaque na semana. Não há nenhuma novidade, na verdade, que o Brasil está na vanguarda da tecnologia, dos processos eleitorais. Com a urna eletrônica mais do que consolidada, o país busca outras inovações, como a identificação biométrica do eleitorado, que vem passando já por sucessivos e bem-sucedidos testes. Mas um dispositivo da legislação eleitoral gera polêmica. Ele prevê a impressão dos votos da urna eletrônica a partir de 2014. Para os especialistas, um verdadeiro retrocesso. O sistema de votação do Brasil é referência no exterior por causa da tecnologia aplicada na hora de escolher os representantes políticos. A urna eletrônica tem papel fundamental para garantir a segurança e agilidade nos processos de votação e apuração de votos nas eleições. Mas, apesar da eficiência da urna eletrônica, uma lei de 2009, sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevê o voto impresso a partir das eleições de 2014. Nos idos de 2002, salvo engano, houve uma experiência em alguns estados e também aqui no Distrito Federal. Não houve, assim, uma boa experiência com a impressora. E ela, de fato, não é assim tão necessária. Basta ver que naquele pleito em que ela foi utilizada, não houve um único caso de resultado discrepante da urna eletrônica. A Procuradoria-Geral da República juizou uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra o voto impresso por considerar que é uma violação ao sigilo do voto. Além disso, segundo a análise da PGR, o sistema pode provocar votação repetida pelo mesmo eleitor. Em 2002, 7 milhões de eleitores no Distrito Federal e em outros estados votaram em urnas com impressão de votos. Método que resultou em tumulto nas eleições, provocando, inclusive, atrasos na divulgação dos resultados. Para aperfeiçoar a votação no país e evitar fraudes, a Justiça Eleitoral do Brasil não para de investir. Desenvolveu a tecnologia do voto pela urna biométrica a que lê a impressão digital do eleitor. A técnica foi usada nas eleições de 2008 e 2010 em alguns estados do Brasil. Para este especialista, com todos esses mecanismos de segurança, retomar a impressão do voto seria como voltar ao passado. O voto impresso, na verdade, é um retrocesso. Indica ainda uma certa desconfiança que se tem em relação à urna eletrônica. Mas, convenhamos que já com tantas experiências de eleições comunas e eletrônicas, essa desconfiança não se justifica. Não houve um único caos de fraude comprovada com o olho eletrônico. Pois é, e a repórter Mara Martinez acompanhou a sessão plenária em que este tema foi analisado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal em caráter liminar. O STF suspendeu, por meio exatamente desta liminar, a norma que institui o voto impresso a partir das eleições de 2014. E ainda negou o provimento a três agravos interpostos contra recurso extraordinário proposto por Cássio Cunha Lima, determinando a posse dele no Senado Federal. A sessão ainda foi marcada pela volta do ministro Joaquim Barbosa. Aproveitando a presença de Joaquim Barbosa, os ministros negaram por unanimidade provimento a três agravos de relatoria dele e determinaram a posse no Senado Federal do ex-governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima, do PSDB. Ele foi o candidato mais votado para o Senado, mas teve o registro de candidatura barrado pela Justiça Eleitoral com base na lei da ficha limpa. Porém, com a decisão do STF de que a lei só terá validade nas eleições de 2012, Cunha Lima ganhou o direito de assumir a cadeira no Congresso Nacional. Os ministros entenderam também que o Tribunal Superior Eleitoral deve ser comunicado imediatamente da decisão, por ofício, para efetivar a diplomação de Cássio Cunha Lima. Ainda durante a sessão, por unanimidade, os ministros suspenderam liminarmente o artigo 5º da Lei 12.034 de 2009, que criava o voto impresso a partir das eleições de 2014 para a conferência do eleitor. A decisão foi tomada durante a análise de uma medida cautelar requerida pela Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República está absolutamente convencida que é neste cenário de busca de melhoria, de busca de aperfeiçoamento que se insere a edição da norma impugnada. Ora, a garantia da inviolabilidade do eleitor pressupõe a impossibilidade de existir no exercício do voto qualquer forma de identificação pessoal a fim de que seja assegurada a liberdade de manifestação evitando-se qualquer tipo de coação. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, defendeu a constitucionalidade do artigo alegando que o dispositivo não viola o sigilo do voto porque não há identificação do eleitor. A lei e o leijador fazem essa escolha no sentido de que, a partir do sistema impresso, se possa fazer as comparações de resultado de forma a garantir confiabilidade no resultado seja na apuração, mas igualmente na transmissão da informação. Mas para a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia que teve o voto seguido por todos os ministros da corte a lei traz sim riscos ao sigilo e a inviolabilidade do voto. O voto impresso como previsto afronta sim o segredo do voto o que é direito constitucional fundamental do cidadão nos termos dos artigos 14, inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 60 da constituição do Brasil. Não é livre para votar quem pode ser chamado a prestar conta sobre o seu voto. O ministro Ricardo Lewandowski, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ressaltou o alto custo da implantação do voto impresso. Acoplar uma impressora eletromecânica as urnas eletrônicas equivaleria, a meu ver, dotar o avião a jato de uma bússola a vapor. Um retrocesso do ponto de vista tecnológico absolutamente incompreensível. Nós teríamos que gastar quase um bilhão de reais para adquirirmos essas impressoras eletromecânicas para comprarmos as bobinas, sem falar na manutenção periódica deste equipamento. Pois é, este tema será ainda mais aprofundado no decorrer do nosso programa de hoje. Não só esse, como também os outros pontos, os outros itens desta sessão plenária da quarta-feira e também, é claro, da sessão plenária da quinta-feira do Supremo Tribunal Federal, a partir do próximo bloco, logo depois do intervalo, aqui em Plenárias.